Fazendo o vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo, filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com um pulso firme e bem determinado Bem além do que você tem imaginado Caminhos me fizeram se jogar Ou, ou ou... Sabe, amigo, que eu sou do fazendo a rima O papo é reto e não é torto Tu tem uma cesta na sua camisa, mas enterrado hoje só seu corpo Sabe amigo, eu faço enterrado, é tipo do basquete Você vai falar sua rima, mas só que quando você fala, cê se compromete Ei, você que se compromete na batida, sabe que eu acabo com você Ei, só que você sabe que eu nunca me ludo, choice, super hip hop Cabelo grande, lave a cesta, pega tudo, tua, quer pular de quê? Mano, sabe que eu vou te merecer, sabe que eu louco sua mente, nunca vai se envolver Yo yo, caro meu mano, porque minha riga é um improviso, não é de papel Eu faço bagulho de verdade, mano, não tô de calça saruel Eu faço avisão pros amigos, agora eu tiro seu véu Sou morador de rua, trago do sim, porque o meu telhado é esse céu Mano, telhado é o céu, tô pingando Só que você não tá de esquire, mas o seu chão se tá piscando Ei, sabe que eu te gasto, tem essa base, sabe que você é sem vergonha Só que no cabelo os piolho tão fumando maconha Ô, tô fumando maconha Sai agora amigo, eu vou falar, prepara Engatilhou a bala que eu atiro na tua cara Ei, não é comigo, ele é papo de bandido É papo de namigo, tu tá com perpetido Atira com bala, na sessão, covardia Eu pego o jogo na mão Mano, você é um merda de MC Só que você sabe que eu faço, regra só pra mim divertir Aí parceiro, agora eu não proceder Você falou que hoje é super hip hop, mas você rimar assim Que até ele é trocutado, é você É meu amigo Mas o freestyle é só um detalhe, eu chego pesado Agora passa o recado, desculpa falar, mas você já foi maltratado Nosso robocop é só que eu tô de flagra para o visto, mano Cabelo arrepiado e vou perceber que ele é um choque, mano Pense que é bom Só que você sabe que na besta posição Segundo round, rapaziada Quem terminou com o nosso seto Ei, ei, eu, 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 eu Aí, sabe nessa base eu vou ter que te matar Você olha pra minha cara O instrumental Mas só bem se eu largo, mano Eu acho que você tá De protetor do cal Ele achou que ele seria aliviado Isso aqui é batalha do tanto E depois você vem mais preparado Aí, irmão Tá te faltando fantadência Eu só quebro isso usando toda a minha essência Mas preparado Você fala de aliviado Só que na batalha você vai ser eliminado Meu mano Você vai ser passado É compromisso Por isso eu pego Faço rima com capricho Despreocupado Despreparado Você se complica Me desculpa Mas prepara Você conhece só Donita Aí, amigo Unica música O som Desculpa te falar Mas seu freestyle não é bom Nada a ver Você fala de Anitta Por isso que eu falo Rap Meninem consegue Nem desenvolver Só que você sabe Um só caminho Primeiro MC Mais feio que Mumuzinho Mais feio que Mumuzinho Aí, tá tranquilo Agora, mano Que eu chego no caminho Agora pra tu Fica esquisito Primeiro MC Que não deu a cara Tem um choquito Tem um choquito Essa rima é clichê Sinceramente, mano Você faz Rap só por mídia Você fala até de cara Só eu olho Seu cabelo É a estufa de orquídea É uma estufa de orquídea Não faço pela mídia Eu chuto a sua bunda E você para na Bolívia Eu faço de improviso O que você não faz Desculpa te falar Mas você não foi eficaz Não é na Bolívia É no sessão Eu chuto o seu rabo Ou você vai parar Não é veganistão Você fala de Bolívia Só que você sabe Eu gosto sempre Sua artéria Caralho Tá passando fome Se quiseria dizer Que eu sou homem Ronda sem terra Eu vou pro Afeganistão Só pra acabar com a guerra Amigo O papo é reto Sagaz Porque eu sou cria de favela E a favela pede paz Palmas, palmas, palmas Palmas, rapaziada Aí Só quem jantou Marilho pra batalha Por que eles fiquem certo Na minha esquerda Na minha direita Rafa Barulho que nessa batalha Pro frio Arrindo pro estado Do MC Choice Barulho do MC Rafa Pra confinar Rafa Choice Partiu